Olá, meu povo lindo e maravilhoso! Vamos bordar comigo. Hoje eu vou usar essas duas linhas, essas cores, de linha da Círculo 125. E uma agulha número 2 com um pedacinho de tecido. Eu fiz um risco. E agora vamos fazer esse modelo aqui de... De folha. Aqui eu prendo, pra ela não soltar. Mais perto. Abre a linha. E vai devagar. E aqui prendo do lado de fora, pra não soltar-se. Aí venho com a linha, abro ela novamente. E... Venho... E vou prendendo ela todinha. Tá entendendo? E aqui... Você veja, olha. Veja como a linha está, ó. Toda aberta e a agulha dentro. Só fazer assim. E depois aqui, ó. Do lado de fora, você segura o ponto. O sinabil, ele cobre. E aí... E aí... E aí... aqui nesse outro lado o que é bom fazer ela assim desse modelo se você vinha com ela direto sempre sai um lado diferente do outro e aí o bom é você sempre e aí Aí você pode, no seu tecido, você pode colocar a cor da folha, de acordo com o que você quiser, gostar. Pode ser uma folha verde, uma marrom, assim essa cor, depois mescla ela, como eu vou ensinar aqui a vocês. E o importante é ficar bonito o bordado. Não importa que se você está botando sua folha, pode ser até vermelha. Olha, hoje em dia tem folha para todo gosto. E o bordado é livre. Não tem essa besteira de você estar com medo de botar uma folha, misturar uma folha cor do café com uma folha marrom, não. O bordado é seu, você faz a sua mistura de cores e fica muito bonito. Certo? Quem dá a vida bordada é você. Você vai criando vida para ser o bordado. A cor que você tiver, você vai... Aí, quando você aprender que for bordar um bordado e a pessoa não quiser colorido, você borda social. Não tem problema. Mais. Aí, aqui, olha. Segurei aqui e agora a gente vai vir com o verde. Ok? A gente vai fazer aqui o quê? Uma segurançazinha aqui para não deslatar. Também não precisa dar esses horrores de novo. É só uma laçadinha e pronto. Porque essa linha é muito boa e ela não desmancha. Então, a vez fica assim e ela fica assim. Agora, a gente vai colocar o verde. E aí É, agora a gente vai colocar o verde. E aí E aí E aí E aí E aí E agora a gente vai fazer assim, ó, aqui, e vem aqui dentro, aí vem pra cá, vem aqui, vem aqui, e não precisa ir até o fim, não, até o final, não, dentro dessas varinhas, uma assim, outra não. Então, vamos lá. Tá vendo como fica lindo? Você mesmo é quem faz a sua variedade na sua folha. Você procura duas cores, que combina, observa e cria. E agora a gente vai terminar o talinho do meio, ok? Vai continuar aqui no talinho do meio. E a divisãozinha da folha, pra ficar mais bonita ainda. Tá vendo? Vamos arrematar. Tá vendo? Aqui, eu agradeço a todos vocês por assistir meu vídeo, desde já. Pra todos que se inscrever, um abraço pra todos vocês, meninas e meninos. Espero que vocês gostem do vídeo, assistam, compartilhem, se inscrevam quem não for inscrito, ative o sininho pra receber os vídeos em casa, no seu celular, ok? Aqui, eu sou muito grata, pelas vezes que vocês assistem meus vídeos, e pelas visualizações, pelos likes. Deixo um beijo pra todos vocês. Que Deus abençoe e dê a vocês um ótimo final de semana. Tchau, tchau, tchau. Fica na paz.